Para evitar os acidentes, uma das ações da polícia é fiscalizar os veículos e os condutores. Na BR-259, em Governador Valadares, um homem de 53 anos que dirigia um veículo foi abordado pelos PMs. No momento da fiscalização, os policiais perceberam que o motorista estava com sintomas de embriaguez, configurando, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 306, crime de trânsito. O sargento Rinaldo Rezende gravou um vídeo. Nós estávamos fazendo a operação rota segura, que é justamente voltada para coibir condutores embriagados na direção de veículo. Então, o cidadão foi abordado no posto Suí, estava sentindo o Governador Valadares, e ao realizar a abordagem, nós detectamos que ele estava com alguns sintomas de embriaguez. Sendo convidado a fazer o teste com o etilômetro, e feito o teste, foi detectado 0,71 miligramas de álcool por litro de álveolar. Então, ele foi conduzido, preso aqui à delegacia. Sendo convidado a fazer o teste com o eilômetro, Sendo convidado a fazer o teste com o eilômetro, a partir do teste com o eilômetro,